Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a semana Black Friday da Amazon, com dispositivos da Amazon com até 43% de desconto. É muito desconto e eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo no Nerd Indica. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, porque aqui tem promoção, mano. Vocês vão ver vídeos antigos, é videogame, é Playstation, é tudo mais. Mas esse vídeo em específico, a gente vai estar falando do Fire TV, mano. Um que eu comprei, inclusive, com promoção e tá pra chegar, mano. Que é o Fire TV Stick. Eu tenho a versão Lite, a versão Full HD e a versão 4K. Todas as três estão em promoção, tipo de 600, pila por 200. Então eu vou estar mostrando, não esquece, já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E o melhor de tudo, segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Dito isso, vamos conferir aqui o site. Lembrando, links pra compra tá na descrição aí. Eu sou um associado, então você comprando, você tá ajudando o canal também. E é isso aí, dada a dica. Inclusive, vai sair um unboxing no canal também, por isso que eu falo, se inscreve aí, mano. Eu compro os negócios, quando eu compro, o primeiro aviso da promoção, daí eu compro, daí quando eu chego eu faço unboxing, eu faço review, tudo certo. Tudo certo, vamos mudar aqui pra vocês conferirem. Mano, é a semana Black Friday da Amazon, ó. Até 43% de oferta em dispositivos. Ó, zoom. Ui, cheguei a falhar aqui, ó. Mano, vocês podem ver, eu comprei... Vou até falar, mano, eu comprei dois Echo Dot de quarta geração que vão chegar. Um pra mim, um pro Mozão. Eu comprei um Fire Stick TV. E ainda eu comprei duas lâmpadas inteligentes pra botar, tipo, uma aqui. Pra, tipo, mudar o cenário. Isso aqui, que vocês estão vendo, essa iluminação, ela é feita disso aqui, ó. Que, inclusive, tem no canal, pra quem quer saber, né. Que é uma luzinha pra gravar vídeo e tal. Mas, enfim, o foco é o Fire Stick TV. O Lite, o HD e o Full HD. Então, vamos falar as principais diferenças de cada um. Primeiramente, o Lite, que não tem comando de voz. E não, ou melhor, tem comando de voz, mas não tem controle da TV. Ele tá saindo 161 à vista. E, cadê? E 179. Tá aqui, ó. 179. Que dá pra parcelar até 8 vezes sem juros de 22 contos, mano. Então, eu preferia, minha opinião, obviamente, um que tivesse com controle da TV. Porque daí é mais prático, né, mano. Você não precisa de dois controles, você dá os comandos tudo por voz, por... Enfim, vocês entenderam. Desligar e tal. Mas, enfim... E eu comprei também... Eu fiz o combo, né. Eu comprei um Fire Stick e uma Alexa. De tomada inteligente. Eu comprei um monte de coisa, mano. Depois eu mostro aí. Eu quero automatizar o máximo que eu puder os negócios. Mas, enfim, dito isso... Eu comprei esse aqui, ó. É o Fire Stick TV streaming em Full HD com Alexa. E com controle remoto de voz com Alexa, né. Inclui comandos de TV, mano. E se vocês vão poder ver aqui, ó. Não tem coisa de volume, ó. Tá vendo? Não tem volume, não tem nada. Essa aqui, ó. Ó. Volume, canal. Entendeu? Mudo. Então, já é um... Um up, né. Ó. O botão de ligar e desligar. Esse aqui já não tem, ó. Tá vendo? Tem a diferença desses botões aí, ó. Vocês estão vendo aí. E esse aqui, a vista sai... Ai, sai daí. Esse aqui, a vista é 197 e a prazo é 219. Mas, enfim, ele tava 379. Ou seja, mano. Você já ganha desconto se pagar a vista é mais 10% de oferta. Esse aqui tá valendo a pena também. Que é o 4K. Mas, lembrando que a sua TV tem que ter 4K, tá, mano. Não é assim, tipo... Vai transformar minha TV em 4K. Não. A imagem, sim, vai ser boa. Porém, não vai conseguir filmar o 4K, né. Só pra você... Só, cadê, ó. Não sei se diz aqui, ó. É... Inclui conteúdos em 4K. Mas, a sua TV tem que ter essa tecnologia, né. Não pra milagre também, né. Tipo... Deixa eu ver se vai falar. Tem algum momento que fala, tá, gente. É que muita gente confunde essa parte. Mas, uma coisa interessante é que, ó. Aqui embaixo, você pode comparar os dispositivos Fire TV Stick, mano. Da Amazon. Com a versão Lite. E o... Bom que já tá o preço aqui, ó. 309, né. E aqui, lembrando, tá 278 pagamento à vista, tá. Mais 10% de desconto. Todos. Então, esse é o valor sem o desconto. Parcelado em até 8 a 10, 12 vezes sem juros. E... Só botar 10% em cima de cada valor aqui. Se o pagamento for à vista. Mas, enfim, aqui, ó. O Lite. Ó, controle remoto com... Todos tem controle remoto por voz com Alexa. Controle remoto com TV. Ó, botão de ligar e desligar. Não. Vocês podem ver que não tem essa opção aqui. Ah... O áudio HDMI com passagem de som codificado Dolby. Necessário um dispositivo HDMI compatível com Dolby para codificar e retransmitir. Não, aqui já tem Dolby Atmos nos dois, ó. Recomendado para streaming. Só para streaming, ó. Tá vendo? Esse aqui não. Streaming e comandos de TV. Aqui já muda, ó. O mais caro é. Streaming 4K Ultra HD e com cores vibrantes e comandos de TV. É só para dizer que não é streaming, tá? Mas, enfim. Esse aqui é streaming Full HD. Esse aqui é 4K. A única diferença, tá, gente? Qualidade... Até 1080p, Full HD compatível HDR, HDR10, HDR10 mais HLG. Aqui a mesma coisa. Não muda. Não muda. Os dois são... São... Em tese Full HD. Aqui eles não botam, né, mano? Esse aqui, ó. Ah, não. Disse, ó. Full HD. Só que aqui eu com controle remoto e sem. Essa é uma das únicas diferenças, tá? O que mais, ó. Ambos têm armazenamento de 8GB. Design compacto. Pode ser deixado atrás da TV. Ou seja, GG. Processador Quad-Core todos. Adaptador de internet da Amazon. Opcional. Enfim, mano. Não tem muita coisa aqui, ó. Comandos de voz. Vocês podem... Tudo vai estar aí na descrição pra vocês comprar. Lembrando, gente. Lembrando, links pra compra na descrição. Eu comprei por quê? A TV... Tipo, essa minha também, mano. Essa minha eu deveria ter comprado dois. Mas, como eu não tô vendo muito streaming, eu vejo mais pelo PC aqui. Quando eu vejo, porque eu crio muito conteúdo, jogo, live e escrevo no site também. A questão é... Tipo, essa minha TV, ela é smart. Só que é smart das antigas. Ela só tem Netflix, Globoplay e isso, mano. Eu acho que ela não tem Amazon. Ela não tem... Eu não posso baixar uma Crunchroom, que é um site de animes que eu gosto. Então, ela é bem limitada. E é mais um... Como é que eu posso dizer? Não é tão fluido. Demora. Mas, agora, não. Se tu bota ali, ela meio que fica nova. É uma smart TV nova, tá ligado? Então, aqui, ó. Encontro conteúdos rapidamente. O streaming com Fire TV simples, intuitivo. E é rápido, beleza? Lembrando, tá tudo na descrição, ó. Simples de configurar e usar. Gente, tá tudo aí. Só você clicar no link, escolher qual versão cabe no seu bolso ou qual você quer, né? Eu, mais uma vez falo, eu escolheria streaming Full HD com controle remoto, tá? É um pouquinho mais caro, mas vale a pena pra você não ficar com dois controles e tal. E, mano, eu vou além. Eu pegaria um Fire Stick TV e uma Echo Dot, que tá em promoção. Então, você, tipo... Ah, não sei cadê o controle do Fire TV. Só fala... Alexa, bote no canal tal. Sim, mano. Isso é possível. E vai ser possível se você fizer esse combo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Pera aí, deixa eu só mudar aqui. Rapidamente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo meio que nerd indica. Meio que um... Não digo um review. Mas um vídeo informativo do Fire TV e por que que eu escolhi. Inclusive, eu não mostrei, ó. Só pra dizer que eu não tô mentindo. Ó. Comprei, ó. Chega hoje, mano. Hoje. Até as 20 horas. Você tá maluco? Eu tô esperando, ó. Tô esperando. Hoje é dia 19. Eu comprei dia 18. Mas ali, ó. Vai chegar, mano. Vai chegar. Tô esperando, beleza? Então, gente. Agora sim. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. E lembrando, comprando no link da descrição, vocês ajudam o canal aí. Então, gente. Muito obrigado. Valeu, falou-se. Bora maratonar o canal. Tem muito vídeo top. Valeu, falou-se. Fui.